Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Então, nos últimos tempos eu tenho recebido muitas mensagens no Instagram de pessoas que estão com dúvidas sobre nova, faculdade, certas coisas, tudo a ver com a faculdade. Então eu pensei, bem, em vez de responder a toda a gente individualmente, que eu já fiz, mas pronto, para o futuro, próximas pessoas, bora fazer tipo, respondê-las em vídeo e perguntar às pessoas. Então eu perguntei no Insta, ah, que perguntas é que têm? Vocês responderam, vocês não. Não sei se vocês estão a ver respondendo, mas pronto. Eu vou responder às perguntas e eu recebi até bastantes perguntas, não estava a esperar tantas. Bora começar. Achas que é como dizem, que na nova tens emprego garantido? Então, eu acho que sim. Eu acho que há muitas faculdades em Portugal de gestão, pelo menos, que é 100% empregabilidade. Sei que na nova é e vocês podem ver esses dados, tipo, acho que é muito gésimo, tenho a certeza, exemplo, na altura vi, mas para mim, tipo, o que me fez ir para a nova não foi tanto o 100% de empregabilidade, porque também havia, acho que no ISCTE, senão o 100%, quase 100%, era mesmo os empregos serem melhores, que era o que eu queria. Acho eu que são melhores, ainda não sei, ainda não tive nenhum emprego, portanto. Qual foi a melhor coisa que a faculdade te deu? Então, isto é bem clichê e tal, mas os amigos, já, estou a ser muito clichê. Mas é verdade, eu acho que, pelo menos para mim, na vida, o que há melhor é a relação que temos com as pessoas e não é tanto o trabalho que vamos ter e a nossa carreira, mas mais as pessoas que conhecemos e que nos acrescentam e nos fazem crescer e blá blá. Portanto, já, o meu grupo de amigos na nova foi a melhor coisa que não me deu, que é o que quase eu, que toda a gente diz. Mas pronto. Tens professores mesmo muito maus na faculdade? O que é que é para ti um mau professor? É assim, muito maus? Não. Já tive uma muito má, mas ela foi despedida na altura. Ela só te deu um ano de aulas e foi logo despedida, despedida, ou para a parte administrativa, porque ela era muito má. Eu acho que há muitos professores que não querem ser professores, não queriam, e apenas são, e se calhar não é o que eles fazem melhor na vida, e nota-se, e nota-se que eles não querem. Portanto, já, eu acho que quando as pessoas não gostam é quando é pior, mas pronto, também há o pior de não saberem as coisas ou não saberem explicar-nos. Achas que as médias vão aumentar ao longo destes anos? Eu não faço ideia, eu não vejo o futuro, como é óbvio, mas eu acho que as médias dependem sempre dos alunos e do exame matemática, porque a média da nova subiu imenso no ano, que o exame foi fácil. E portanto, vai sempre depender do exame matemática, porque eu acho que é a coisa que dá para variar mais. Se o exame for mais fácil, as médias vão subir. Se o exame for mais difícil, as médias vão descer. Eu acho que é sempre assim, tem sido sempre assim. Ah, e claro, também com a procura. Se ninguém quiser ir para a nova, a média pode ser para 10, tipo. Mas como as pessoas querem, a média está aí, acho que 17, não tenho bem a certeza. Estás em economia ou gestão? Estou em gestão. Tens a senhora de fazer mestrado? Sim. O quê? E opte. Sim, tens a senhora de fazer mestrado. E se calhar já devia saber em quê? Não faço muito bem a ideia. Estava a pensar em tirar na Católica, mestrado de gestão, com especialização e marketing estratégico. Mas ainda não sei. Portanto, logo se vê. Eu ainda não tenho decidido já. Portanto, vou continuar a pensar sobre a situação. O que não gostaste, em particular, no ambiente do ex-creté? Então, pronto, para quem não sabe, tive um ano no ex-creté. Não gostei, mudé para a nova. Pronto, já estou na nova. Estou a acabar quase a licenciatura. Pronto, o que é que eu não gostei? Eu não gostei de quase nada. O que eu não gostei, mas que toda a gente adora, era a praxe. O facto da praxe ser tudo, pelo menos no ano. Isto já foi há uns anos, não é? Eu lembro-me que tive azar, porque não conheci pessoas que me identifiquei. E se calhar também depois deixei de procurar, porque já estava farta e estava tipo E ai, não quero estar aqui, eu quero ir para a nova. E pronto, basicamente foi isso. Eu acho que também não dei muita oportunidade hoje de ter. Dicas para quem vem de fora, de outra cidade e não conhece absolutamente ninguém. Então, por acaso, eu tive a sorte de, quando eu fui para a faculdade, para Lisboa, irem amigos meus na altura. Mas, eu depois também conheci muita gente de fora, pessoal fora de Viseu. Pronto, não percebi. Ah pá, sinceramente, não há nenhuma dica. Simplesmente não se fechem, deem-se a conhecer, tentem falar com pessoas. Eu lembro-me que o meu primeiro amigo da nova foi. Eu cheguei a uma aula e pensei. Ok, era na primeira semana. Vou fazer um amigo. Sentei-me a problema. O rapaz estava sozinho, começámos a falar. E ainda somos amigos hoje. Portanto, eu acho que é mesmo só, sei lá, falem com as pessoas, perguntem nas aulas, tipo, olha, algo sobre a aula, sei lá. Acho que assim como vocês que vão para lá sem conhecer ninguém, vai haver muito mais gente que não conhece ninguém também. E pronto, vão-se conhecer todos e vão ficar amigos e pronto, é assim. Portanto, pensem só que não estão sozinhos e não são os únicos a irem para lá sem ninguém. A nova de gestão e a nova de engenharia ambiente são no mesmo sítio, Barra Campos. Não, são a nova de engenharia, que é a FCT. É na margem sul, é do outro lado da ponte, na costa da Cabarica. E a nova, a minha nova, a economia e tal, é em Carcavelos, que é do lado de Lisboa, entre Lisboa e Cascais. O que achaste a praxe e a comparação entre praxe da nova e a praxe de Isqueté? Então, eu não sou muito praxe, vou dizer a verdade. Eu não gostei da praxe da Isqueté, aquilo era muito a sério. Eu não acho piada que me mandem fazer coisas, então, eu não estava a gostar de me darem pessoas, o menino mais velhas que eu, a mandarem-me fazer flexões e essas coisas. E eu não podia olhar para eles, tinha que olhar para o chão, isso era na Isqueté. E eu, tipo, isso para mim, não, não gostei. Mas da nova, eu também fui poucas vezes à da nova, mas gostei mais, não sei. Era mais chill, tipo, eles eram mais simpáticos, falavam melhor. O que é a terceira fase de candidaturas? Eu acho que a terceira fase de candidaturas, e acho que podem procurar no Google, deve ser a seguir à segunda, sem de houver vagas, se põe. Achas melhor candidatar apenas a licenciatura ou mestrado integrado? Eu não sei se estás a falar na nova, ou estás a falar, na minha nova, ou estás a falar, tipo, noutra faculdade qualquer. Depende do curso, depende do que é que queres. Sei que na minha área não há com mestrado integrado e acho que faz sentido porque, sei lá, gestão é uma área muito abrangente, a gestão como economia, e depois eu não ia querer escolher a área de mestrado quando eu nem tinha feito a licenciatura, estão a perceber? Mas há cursos que fazem sentido, tipo, as engenharias, a maior parte é com mestrado integrado, e eu acho que isso faz muito sentido, embora não perceba muito disso porque não sou dessa área, então para mim o mestrado nunca foi integrado, sequer nunca pensei muito sobre isso. Posso levar uma amiga de fora para os primeiros dias de praxe, antes de começar realmente as aulas? Imagina, eu acho que poder podes, mas te estraga o sentido da praxe, porque o sentido da praxe, acho eu, é conhecer as pessoas e são as pessoas que não conhecem ninguém, não só as que não conhecem ninguém, também estive lá, mas pronto, vão para lá para conhecer pessoal, para ter uma atividade, tradição, e sinceramente acho que podes levar, mas não leves. E eu acho que sempre quando estás com alguém, com um amigo, estás menos com vontade de falar com outros, não é que tenhas menos vontade, mas tens menos necessidade de o fazer, então eu acho que se formos sozinhos, temos mais necessidade de falar com alguém, porque não é buscar-lhe o tempo todo assim, olhar para o céu, tipo, sozinhos. A média é importante, eu não sei de que média que estás a falar, se é da licenciatura, se é da de secundário, a de secundário obviamente é importante para entrares no ensino superior e a média também é muito importante, licenciatura, para entrares em mestrado, se não for integrado, ou mesmo para depois o futuro, demora uma hora de transporte, achas melhor ficar a estudar na faculdade ou vir para casa a estudar. É sim, tu é que sabes, eu não vou estar a dizer porque eu não consigo estudar em casa, portanto, eu ou estudo na faculdade, ou estudo numa biblioteca, ou estudo num café, ou o que seja, mas não estudo em casa. Portanto, eu acho que depende do método que se tem e cada pessoa é que sabe como é que se estuda melhor, portanto experimenta, vê como é que estás melhor em cada sítio a estudar e a uma hora vais ter que fazer antes ou depois de estudar, portanto é igual, é indiferente. Qual foi a coisa mais difícil nos primeiros dias de faculdade? Então, na nova, o mais difícil, acho que foi o facto das cadeiras serem um bocadinho difíceis e eu achei que, não, de início ia ser só chill, tipo, olá, isto é em cadeira, e é isto que vamos fazer, chau, até para a semana. Mais ou menos, eles davam um bocado de matéria e eu já estava, ah, ok, tipo, isto, eu não sei isto, é que desde uma vinha de ciências, então eu estava só, ok, o que é que é o PIB, estou a gozar, estou a dar um exagero, mas é que eles nem chamam o PIB, eles chamam o GDP, portanto, eu já me estava a confundir a ir a pesquisar o Google o que é que é o GDP e depois descobri, pronto, é mais fácil. Continuas a gostar da nova tal como gostaste do teu primeiro ano? É assim, o amor que eu tinha na nova no primeiro ano era tão grande que eu não sei se alguma vez foi, se os outros anos eram iguais, mas, ah, eu continuo a gostar, continuo a ser, tipo, não me arrependo de ter perdido um ano para mudar de faculdade e gosto muito, adoro a nova, toda a gente se queixa da nova, mas eu sei que todos nós gostamos e é muito fixe. Como funciona o processo todo de Erasmus? Desde que escolheram-me a tese e equivalência? Não se precisa de parar para cá ou nada porque a nova ajuda-nos em tudo. Vai haver uma palestra para os alunos de primeiro ou segundo ano, já não sei quando é que eles fazem isso, mas eles fazem uma palestra com antecedência para explicar como é que funciona tudo, quantos créditos precisam de ter para ir de Erasmus, porque há o mínimo e o máximo, eles vão explicar-vos tudo, não se preocupem, depois nós temos no Moodle que é uma plataforma, é a plataforma que nós usamos, tipo, para os professores porem os powerpoints e não sei o que, temos lá tudo, pronto, e há uma que é só para Erasmus uma parte e tem lá as faculdades todas que nós podemos escolher que são imensas, eu nem sei quantas são, são para aí 100 ou mais, eu não sei muito bem, para cada fase, à primeira e segunda, podemos candidatar até 50 opções, portanto, estão a ver a quantidade de opções que há. E pronto, vocês escolhem, vão vendo faculada a faculada, eu fiz um Excel, na verdade, porque sou organizada nessas coisas, eu vi as faculadas que me interessavam, fiz um Excel e puse um Excel, tipo, de género, ok, este sítio é muito caro ou barato, isto é não sei o quê, e tipo, informações, sobretudo, para este é preciso este teste, para este não, façam um Excel, se calhar, na altura, que ainda falta web, se vocês vão entrar agora ainda falta. Tendo em conta que eu quero que a minha seja uma boa média, eu acho que 14 já é bom, mas pelo que já me disseram, 14, a partir de 14, é bom, é bom, não é bom, é bom, mas é bom, porque eu sei que pessoas têm 17 e 18 de média, mas sim, eu acho que 14 já é bom, eu quero achar que sim, pelo menos. Há limite na quantidade de melhorias que se pode fazer por ano? Nem é só limite por ano, há limite na licenciatura, nós só podemos fazer 3 melhorias por licenciatura, ou seja, 3 melhorias, no geral. Depois, pelo que eu percebi, há uma melhoria bónus para finalistas, além de só podermos fazer 3 melhorias na licenciatura toda, nós só podemos fazer, imaginem, um ano, tens um ano para fazer melhoria. Já, eu não sei porque é que eu não disse logo, temos um ano para fazer melhoria, era muito mais simples. Até quando me posso candidatar à faculdade pública? Faz mal ser no último dia. Eu não faço ideia até quando, esses dados estão no GENs, de certeza, estão no Google, tipo, procurem, estão lá. É indiferente de ser no primeiro, no último dia ou não, só acho que não deixem mesmo para os últimos minutos, porque imaginem que ficam sem net e depois não se conseguem candidatar e é grande problema. Como é que sei quando é que começa a praxe e esses eventos para elas? A praxe, eu acho que só começa mesmo na altura em que vocês já estão lá, porque eles sabem, tipo, uma cena, não se estressem com estas coisas de não sabem quando é que são as coisas, porque ninguém sabe quando é que são, não há maneira de saber, a não ser quando chegam lá, porque vocês vão lá, quando saem os resultados, vão ter que ir lá e escrever-se e matricular-se e não sei o quê e é nessa altura que eles os começam a dar a informação. Não se preocupem porque isto está tudo feito para vocês conseguirem ir a todos os eventos e todas as coisas e a praxe e etc só começa mesmo quando vocês já estão lá. Há muitos estudantes internacionais na SBE, se sinto que nacionalidades. Sim, há vários, eu reparo porque quando estou, por exemplo, na fila da padaria do bairro, que há lá uma padaria de bairro na Nova, a maior parte das vezes está sempre alguém a falar inglês, tipo, é uma faculdade que tem imensa gente do outro lado e eu sinceramente não sei de onde é que são, sei que há muitos do norte da Europa, mas também estou a supor só porque há muitos loiros, branquinhos e etc, mas há pessoal de todo lado, como é ter aula junto à praia, que sonho. Olha, é muito giro, eu gosto, eu gosto do mar, portanto é bem fixe estar ao pé do mar, ok, não vou assim tantas vezes à faculdade quanto isso, mas é porque eu sou uma baldas, sabe, bem, às vezes eu saio de um exame e ir com os meus amigos para a praia e estar muito lá, não na praia, praia, mas tipo, ao pé do mar. Mas, já, é muito giro, tem que pena só que seja longe, os rankings das universidades são assim tão importantes no futuro à procura de emprego. Eu não sei se são, sinceramente, talvez, não sei muito bem, tendo em conta que quem faz os rankings, normalmente, ou é o Financial Times, ou é o The Economist, que são, são fixe. Eu quero acreditar que eles, até porque a nova não está assim tão mal, que eles se importam com isso, mas não tenho bem a certeza se importam, mas também ainda não sei, ainda não tive contato com um trabalho, portanto não faço ideia como é que é. Como é andar na nova SBE? Em geral. Então, em geral, isto é bem difícil de dizer em geral. Para mim, andar na nova é estar numa faculdade, que agora é muito gira, com o campus, é muito gira, com o pé da praia, com um bom ambiente, numa faculdade que é muito boa e dá muito trabalho, que para mim é fixe, eu gosto de trabalho, gosto de estar ocupada e sinto que aprendo muito o ser em inglês, tipo, está-me a ajudar imenso. Também é um bocado estressante, mas, pronto, faz parte. Quando acabas o curso? Isto foi um amigo meu a perguntar. Acabo quando tu acabares? Por isto porque me falta mais um semestre, pessoal, portanto, só mais. A nova é excelente, o problema é Portugal não ser muito reconhecido lá fora. Opinião. Em Erasmus, houve muita gente, quando eu disse que era de Portugal, eles perguntaram-me da nova? E eu sim. Ah, que fixe. Portanto, as pessoas conhecem a faculdade, não é uma faculdade assim tão desconhecida. E a católica também acho que não. Eu acho que essa frase que tu disseste está errada porque o ensino é... o nosso ensino é muito bom e é reconhecido. Católica versus 9SBE para gestão. Rankings, ensino, condições. Eu nunca estive na católica, portanto, é um bocado difícil a comparar. Neste momento, a católica, no ranking da Financial Times, do ano passado, 2018, está à nossa frente, por dois lugares, está ela, depois outra faculdade, depois nós. Eu não sei porque é que desceu, sinceramente. Eu lembro que me perguntaram se... Iá, porque é que a nova baixou nos rankings com o Novo Campos. Tecnicamente, não baixou com o Novo Campos porque eu acho que eles não tiveram em conta isso e nem sei se tem em... eu não sei quais são os critérios da Financial Times, dos rankings. E, ah, eu fico um bocado triste a nova ter decidido porque eu gozava com a pessoa da católica. A brincar, claro, mas agora gozam-nos comigo. Mas, pronto, eu acho que a grande diferença é mesmo só a católica ser privada e a nova pública. Em licenciatura, quem tem a possibilidade de entrar na nova, geralmente não vai para a católica porque é tão caro que não vale a pena e elas já, eu acho, que são equivalentes em termos de ensino. É difícil entrar na SBE, o exame de matemática é extremamente exigente. Conselhos? Eu tenho um vídeo sobre isso, não é? Uma vídeo mais popular do canal que é como tirar 20 no exame de matemática. Podes ver o vídeo se quiseres. Mas o vídeo é antigo. Mas acho que, sinceramente, os conselhos que eu dou ainda são aplicáveis. Ok, a matéria pode ter mudado um bocadinho, mas no geral é a mesma coisa. Dizem que a SBE é a faculdade mais internacional de Portugal, alunos ambiente. Confirmas? Provavelmente é, não tenho bem a certeza, mas diria que sim. Eu não sei se em outras faculdades é assim, mas nós é só estrangeiros por todo lado. Só pessoal a falar inglês e outras línguas. Até porque não estamos sempre a gozar a dizer que a nova é boa internacional e blá blá. Portanto, talvez. Estou indecisa entre economia no ISEG ou ISCTE. Conseguis ajudar? Desculpa, eu estive a tentar falar com pessoas do ISEG e do ISCTE em economia, mas não consegui respostas, pelo menos ainda não responderam. Pelo que eu sei, o ISEG supostamente é melhor, tendo em conta a fama, a economia, mas não sei se é realmente. Está no ISEG. Eu também nunca tive no ISEG, não é? O ISEG pelo menos parece melhor do que o ISCTE, mas não sei porque a média é mais baixa. Não faço ideia, pessoal, desculpem. Só queria dizer que eu gosto muito do ISEG, eu vou-lhe para lá muitas vezes estudar. Que clubes barra associações recomenda? Depende do gosto de cada pessoa, acho. Porque é que nós temos imensas. Vocês, quando entrarem, se entrarem, vão lá ver. Tipo, nós temos imensas. Eu nem sei nem que isso se vê, não sei se no site da Nova dizem. Sei que eles até têm, tipo, uma feira de clubes. Tendo em conta que eu estou na associação dos estudantes, é o que eu recomendo. Acho que o Martin Club é fixe para quem gosta de Martin. Todos os outros, tendo em conta que gostam, deve ser fixe. Só que eu não vou entrar no Martin Club, portanto... Não sei se recomendo, assim, tá? Tô a brincar. Não faço ideia como é que é no que eu tive lá. Compensa mais viver em Lisboa e ir para a Nova de Comboio ou viver perto da Nova? Depende. Imagina. Para mim, compensa mais viver em Lisboa porque eu gosto de Lisboa e não quero estar a sair de Lisboa e já tenho uma casa barata em Lisboa que é raro de encontrar. Então, não é que tese estar a mudar para Carcavelos onde não há nada para fazer, a não ser na faculdade. Portanto, isto porque há mismas que vivem lá e eles queixam-se um bocado que o caminho é longe para fazer algo e que lá não há nada para fazer. Não sei para aí quanto há calor, que é boi e fixe, mas o resto do ano o que é que fazem? E mesmo os alunos de Erasmus que vivem na residência queixam-se que não há nada para fazer. Eu percebo. Eu prefiro ter algo para fazer e ir menos vezes à faculdade do que eu não vou assim outras vezes. E mesmo quem vai várias vezes, tipo, podem ir no mesmo convóio de quem demora uma hora, talvez mais, eu vou de carro porque demoraria uma hora e meia e já demais. Não consigo estar a dizer o que é que compensa mais porque depende de pessoa para pessoa. Quantas vezes ficavas na praia em vez de ir às aulas? Zero. Eu nunca... Já, eu nunca fui à praia tendo aulas. Também não ia muito às aulas, mas também não ia à praia. Ficava só, tipo, por Lisboa. Porque se for à faculdade, se for para Carcavelos, eu penso, ah, já que vim aqui e vou às aulas, não é? Normalmente. E também porque eu não apanhei muito tempo em que estava calor, porque quando eu cheguei estávamos em Fevereiro, estava em UEF e em Junho já não tinha exames. Portanto, eu acabei de me exames em Maio. Há muitas parceiras de faculdade para ir às pessoas na SBE. Qual é o melhor país e universidade? E há, claro que há. Eu já disse há bocado, há mais desenho, acho eu. O melhor país, não faço ideia, depende de pessoa para pessoa, como é óbvio. Vocês têm em todo o lado, eu não estou a gozar, tipo, todo o lado. Europa, há, tipo, eu nem vou estar a dizer, é no mundo inteiro. A melhor faculdade, eu não sei se não será a minha, a que eu fui. A minha é de segundo ranking no Financial Times, é a quarta melhor da Europa, que é St. Galland, na Suíça. Não sei se eles têm parceria com alguma melhor. E pronto. Este é o vídeo. Espero que tenham gostado. Atenção que isto é tudo só a minha opinião. Não quero estar a, tipo, a mandar alguém fazer algo. É boé difícil estar a fazer estes vídeos em que vocês me estão basicamente a perguntar decisões de vida e a querer que eu dei a minha opinião, porque eu sei lá. Espero que tenham gostado e se tiverem perguntas, façam perguntas à vontade. E é isso. Vemos no próximo vídeo.